Música Hoje é dia 19 de outubro, hoje nós celebramos São Paulo da Cruz Aos 19 anos, Francisco Danei, nascido em Ovada, no Piemonte Depois de escutar um sermão sobre a paixão de Cristo Afervorado com os antigos cruzados Quisa rolar-se como voluntário no exército veneziano E se apressava para mover guerra contra os turcos A fim de libertar o santo sepulcro Bem depressa, porém, compreendeu que aquela cruzada Tinha objetivos mais materiais e concretos Então escolheu a via da mortificação e das duras penitências Para imitar Cristo sofredor Passava longas horas em oração e meditação Depois o bispo de Alexandria do Egito Concedeu-lhe vestir o hábito de penitente Com os sinais da paixão de Cristo Um coração encimado pela cruz E três cravos com o monograma de Cristo Junto com o irmão, foi viver como eremita No Monte Argentário Aos domingos, ambos desciam E se dirigiam aos lugares vizinhos Para pregar sobre a paixão de Jesus Para tornar mais eficazes suas palavras Não hesitavam em flagelar-se em público Induzindo também os corações mais endurecidos À reflexão e com frequência à conversão Suas missões eram assinaladas por uma cruz de madeira Erigida no lugar onde os dois irmãos tinham pregado Habitualmente em uma praça desse local Depois do Papa Bento XIII Hover ordenado os sacerdotes Os dois irmãos Na Basílica de São Pedro Concedeu-lhes permissão Para constituir sua congregação Esta tinha um nome bastante extenso Congregação dos Clérigos Descalços da Santa Cruz E da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo E logo foi simplificado pelo povo Com o nome de Passionistas Como ainda hoje são chamados A rígida regra primitiva Deve que ser mitigada Para obter a definitiva aprovação pontifícia O primeiro capítulo reuniu-se em 1747 A nova congregação teve uma rápida difusão em todas as regiões da Itália Paulo morreu no convento romano Anexo à igreja dos santos João e Paulo Sobre o Monte Sérgio Foi canonizado em 1867 Rezemos São Paulo da Cruz Rogai por nós Sejached una mille de habtkins Ação Todas as de Engreja dos Santos Ação Todas as de Engreja dos Santos direkt na Tatiana Uma Todas as de Engreja dos Santos Legenda por Sônia Ruberti